O ex-vice-presidente do Vasco deixou o cargo acusando a diretoria do clube de diversas irregularidades. O presidente Roberto Anamite se defendeu das acusações de José Henrique Coelho. Vamos ouvir então, para começar os nossos debates, os dois lados dessa história. É inadmissível, depois de uma campanha dura que tivemos em cinco anos, se pensar em contratar parentes, cunhados, genros, sobrinhos, para uma administração que promete ser profissional. Isso não é ser profissional. Eu acredito que de todos os funcionários que hoje estão aqui no Vasco, ou de todos os diretores que estão aqui no Vasco, é o que cumpre a maior carga horária dentro do clube. Chega aqui nove, dez horas, sai. Se eu tiver que sair daqui dez horas da noite, ele vai sair daqui dez horas da noite, onze horas da noite. É a última pessoa que está saindo daqui. O que foi apresentado pela diretoria ao Conselho Deliberativo é um orçamento maquiado, em cerca de 13 milhões, que originalmente apresentava um déficit de 7 milhões de reais, e por, sem nenhuma explicação, o vice-presidente financeiro apostou no cavalo número seis e disse que ia dar um superávit de seis. Fraude no orçamento, mais uma vez, ou é um mau uso da palavra ou há má fé. O que que esse Zé Henrique chamou de fraude no orçamento? Por uma razão, como vocês sabem, isso aí é primeiro ano do curso de economia de qualquer faculdade no Brasil, ou um curso de contabilidade, ou de qualquer ciência correlata. Orçamento é um instrumento de gestão, em que você prevê receitas e prevê despesas, como indicativo para que a gestão atue no sentido de realizar aquelas despesas e se limitar àquelas, ou melhor, realizar aquelas receitas e se limitar àquelas despesas. É um instrumento de gestão. Que fraude é esse do orçamento? Fraude. Houve, por diversas vezes, invasão da sala da presidência por chefes de torcida organizada, desorganizadas, cobrando ou ingresso de graça, ou ingresso mais barato, ou cortesias. A cada jogo, em média, podemos estimar uma perda de receita de 23 mil reais por jogo. Os recursos distribuídos são sempre limitadíssimos. Nós temos distribuído, normalmente, entre 500 e 1.000 ingressos entre todas as torcedas. Na verdade, o Vasco está propondo, de maneira mediana, uma remuneração mensal de 380 mil reais, aí já incluído um prêmio, que eu acho que foi mal negociado, porque se o Vasco, o Vascaíno, for quarto colocado na Série B, o treinador, por fazer o Vasco ser quarto colocado na Série B, vai receber 1 milhão e 200 mil reais. Simplesmente, é má administração, é má negociação. Por um salário pequeno, nós não conseguimos, no Brasil, hoje, nenhum treinador de ponta. qual era o nosso primeiro movimento? Trazer um técnico que conferisse credibilidade. Reflitam com relação aos principais técnicos do Brasil. Vê se ele está ganhando mais do que os principais técnicos do Brasil. A começar pelo Wanderlei Luxemburgo, que é um técnico vitorioso, e bem e justamente remunerado. Certamente que não.